Hello! Welcome to Milito English. Eu sou Yara Milito e hoje eu vou explicar para vocês sobre a palavra there. E aí, qual dessas três será que eu falei? Pensa aí enquanto roda a vinheta. Se quando eu falei there, você pensou nesta palavra, você estava certo. Agora, se quando eu falei there, você achou que eu tinha falado esta palavra, você também estava absolutamente certo. Mas, se quando eu falei there, você pensou que era esta palavrinha aqui, você também está certo. Isso mesmo. Essas três palavras são faladas exatamente da mesma forma. Mas, apesar da gente dizer da mesma forma, elas terem uma escrita até que parecida, seus significados são bem diferentes. Você sabe o que elas significam? Manda um recadinho aqui para mim, que se você não souber, eu conto para você.